Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e eu tenho um quadro aqui que chama Analisando Dividendos. A gente pega uma das empresas que vocês nos pedem e a gente analisa cinco critérios da maneira super objetiva aqui, dá de zero a cinco estrenas e a empresa que hoje a gente vai analisar é uma das empresas que mais me perguntam, eu até gravei pouco a respeito dela, a última vez que eu gravei foi na Copa Sul, que é a Transmissão Paulista, TRPL4, CETEP, né? Então, vamos lá! Bom, estou aqui no Estados Invest, digito TRPL4, clicamos aqui. Bom, o primeiro critério que a gente analisa é o Dividend Yield, como a gente pode ver aqui, 7,83% no momento que eu estou gravando, estou gravando aqui no dia, deixa eu ver que dia é hoje, dia 2 de maio que eu estou gravando, nos últimos 12 meses a CETEP pagou 7,83%, o dividendo médio da bolsa estava na casa de 4%, é um dividendo bem acima da média da bolsa, portanto, Transmissão Paulista, no primeiro critério de dividendos, passou uma estrela para a CETEP. O segundo critério que a gente analisa nesse quadro é um critério chamado Dividend Payout, é o quanto do lucro a empresa paga na forma de dividendos. Então, se a empresa paga 60 de um lucro de 100, são 60% de payout. O que a gente busca são empresas que distribuam menos do que lucro. Se a empresa distribui mais do que lucro, provavelmente isso não é sustentável, em algum momento ela vai ter que rever e vai ter que cortar aquele dividendo. Então, a gente busca empresas que distribuam menos do que lucram. E aqui no Status Invest, a gente consegue ver aqui embaixo, vamos ver aqui, a gente consegue botar aqui até um padrão mais longo e a gente pode ver que desde 2018, a empresa pagou no maior ano aqui, em 2018 inclusive, mais ou menos 65% do lucro, sempre pagou menos do que lucra. Portanto, duas estrelas aí para a CETEP, né? Ela distribui menos do que lucra, então a empresa está saudável neste critério. O terceiro critério que a gente analisa é o crescimento do dividendo. A gente continua aqui, ó. A gente pode ver que ao longo do tempo, sim, a empresa tem crescido. Pagou em 2019 um pouquinho menos do que 2018, mas depois cresceu em 2020, né? Até mais do que 2019 e 2018 também. 2021 apresentou crescimento também de dividendo. Portanto, a gente pode ver que a empresa tem um certo crescimento de dividendos ao longo do tempo. Portanto, terceira estrela aí para a CETEP. Parabéns, CETEP. Três estrelas. O quarto critério que a gente analisa é a volatilidade dos dividendos. Na empresa que tem muita volatilidade do dividendo, ganha zero. Empresa que não tem tanta volatilidade ganha uma estrela. E o meu critério aqui é o seguinte. Se a empresa corta em algum ano para zero, aí a empresa tem problemas. Não é o caso da CETEP. Aqui, o pior ano que ela cortou dividendos foi de 18 contra 19. Caiu mais ou menos uns 20%, mas nos anos seguintes cresceu bastante. Eu acho que essa aqui é uma volatilidade baixa, tá? É uma volatilidade... Eu daria meia ou uma estrela. Eu acho que dá para dar uma estrela aqui, tá? Mas eu entendo que alguns possam dar meia. Eu não dou zero porque ela não cortou para zero em nenhum ano, né? Tem empresas que estão lá pagando dividendos e de repente tem um ano que corta para zero, a empresa ficar sem pagar. Não foi o caso da CETEP. Teve uma pequena queda ali em 2019, mas não foi tão relevante assim. Então, eu vou dar mais uma estrela para a CETEP, tá bom? Então, de quatro estrelas, ela tem quatro. Último critério que a gente analisa são os indicadores de endividamento. A gente pode ver aqui que a dívida líquida sobre patrimônio é de 0,43. Se estivesse perto de 1, me preocuparia. Como está bem abaixo de 1, não é preocupação. Dívida líquida sobre ebítida, se estivesse acima de 2 ali, principalmente 3, me preocuparia. Não está nesse nível. Então, ela merece mais uma estrela aí no critério de endividamento, tá? Se a empresa tem muita dívida, pode ser que ela tenha que cortar para pagar os bancos e os credores. Não é o caso da CETEP, ela tem um endividamento aí saudável. Mais uma estrela, 5 de 5 estrelas, tá? Uma das coisas que o investidor tem que se atentar é que o que a gente olha aqui é passado, né? Não necessariamente o passado vai se repetir no futuro. CETEP é uma empresa muito interessante, uma empresa que eu gosto, uma empresa que distribui bastante dividendos, mas é bem possível que os dividendos atuais não se mantenham ao longo do tempo. Então, por isso é muito importante que você não analise somente o passado, analise o futuro. Mas o passado da CETEP, que é o que a gente analisou nesse quadro, é um passado glorioso. Não é à toa que ela é uma das raras empresas aí que alcançou 5 de 5 estrelas, tá bom? E se você quer saber mais a respeito de dividendos, a gente preparou aqui um e-book gratuito, tá bom? Que te fala tudo o que você tem que analisar numa empresa, tá bom? Só baixar aqui embaixo, é gratuito, tá bom? E você, quero saber qual a próxima empresa que você quer que eu analise. Bota aqui nos comentários, tá bom? E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.